Eu agora vou conversar com a doutora Ana Carla Fracalossi, advogada previdenciária. Hoje é o dia nacional da Previdência Social, é o dia que se comemora também o dia dos aposentados. Doutora Ana Carla, que bom conhecê-la, muito prazer, muito obrigado pela sua participação. Você está bem, Ana Carla? Olá, Mário, bom dia, tudo em paz, bom dia a todos aí da bancada, Nardelli, Vitória, que eu conheço, não é Vitória? De longa data, Abraão, aos ouvintes e a quem nos acompanha aí pelo YouTube. Tudo em paz com você? Tudo, tudo em paz, doutora. Doutora, me explique o seguinte, por que que no Brasil a gente continua falando de déficit da Previdência? A última vez, voltando um pouco no tempo, Valdir Pires, ministro da Previdência do governo que ia ser de Tancredo Neves e passou a ser de Sarney, depois de algum tempo no Ministério, anunciou o zero da Previdência. Qual a sua visão sobre a Previdência no Brasil hoje, Ana Carla? Bem, Mário, eu acho que a Previdência no Brasil, ela vem sofrendo uma série de ataques, não é? A gente comemora hoje 99 anos da instituição, do sistema de Previdência, historicamente é tido como o dia nacional da Previdência, o dia nacional do acusentado, mas a gente já tem, na verdade, uma trajetória maior do que esses 99 anos. E a Previdência, ela tem a ver com poupança, ela tem a ver com a sociedade ter um tipo de entendimento de que as coisas nem sempre dão certo, de que existem situações que reduzem, que limitam a capacidade de trabalho das pessoas, e que para isso as pessoas têm que ser um pouquinho pessimistas. Elas não podem acreditar que tudo vai dar certo no final das contas, elas têm que ter uma reserva. Quando você fala de déficit no sistema, a gente, para dizer se alguma coisa está superavitária ou deficitária, a gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter uma referência, não é? Então a gente tem hoje, em 2022, uma Constituição já bastante modificada, que desde 88 previa uma separação das contas da Previdência e do orçamento público convencional. A gente estuda isso dentro de um tema chamado orçamento diferenciado. Então a Constituição de 88 criou esse orçamento diferenciado porque já tinha uma percepção naquela época que simplesmente não se ter reservas para os momentos das vacas magras não é inteligente. Nós tínhamos no Brasil uma folga orçamentária que na década de 60 foi utilizada para a Constituição, por exemplo, de Brasília. Então se gastou o dinheiro da Previdência num momento demográfico em que o Brasil tinha mais pessoas contribuindo do que recebendo e agora que a gente está se aproximando praticamente da inversão dessa pirâmide etária, a gente não tem essas reservas. Então assim, são várias as implicações, são várias as causas dessa realidade hoje de que realmente o sistema de Previdência ele precisa buscar um equilíbrio. Um equilíbrio tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Mas particularmente eu não entendo, eu não concordo que equilibrar a Previdência é deixar de pagar benefício. Para mim equilibrar a Previdência é buscar fontes alternativas de custeio, é investir em inclusão previdenciária e também buscar racionalizar o uso dos recursos, já que, por exemplo, graças a Deus, graças a todo um avanço tecnológico, o brasileiro e o cidadão mundial, ele vive mais. Nós temos que tentar oportunizar uma vida mais longa e uma vida melhor para as pessoas. Ana Carla, exatamente o que você falou é muito importante, porque na época que foi construído Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek, realmente a população brasileira era dos jovens. Eu me lembro, eu era jovem na época e se fazia o Brasil, era o país dos jovens. Então isso permitia que houvesse o maior número de pessoas trabalhando, contribuindo e menos pessoas se aposentando. Agora houve uma inversão rápida, não só porque a medicina avançou muito, no mundo todo, descobertas de transplante disso, operações cardíacas e etc, etc, remédios para diabetes, controlar. E aí os governos não foram se adaptando a isso e sempre se procura dar aquele golpe. Eu me lembro que no início do governo Temer e depois no governo já Bolsonaro, houve a tentativa de se copiar o modelo, inclusive do Chile, que depois o Chile deu uma bronca tão grande, manifestações, e acabou elegendo agora um novo presidente de esquerda e tal. Era a ideia da capitalização. A situação hoje da pessoa que depende da Previdência, do idoso, no seu entendimento, como é, Ana? É muito triste, Mário. Eu estudo direito previdenciário, você falou aí que sou advogada previdenciarista, mas, na verdade, eu sou professora dessa disciplina, estou tentando estudar uma alternativa para o financiamento da Previdência no doutorado. E quando a gente observa que hoje no Brasil existe uma crise de credibilidade, e a credibilidade no sistema de Previdência é o fator, digamos assim, primeiro, necessário, fundamental, para que o sistema seja rígido, ele seja um sistema saudável. E o que nós não temos já há algum tempo, eu diria que de 2015 para cá, a gente está tendo severas crises de credibilidade no sistema, o que nós não temos hoje em dia é esse elemento. E com isso, o que as pessoas fazem? As pessoas não vão raciocinar da forma que deveria ser feito o raciocínio, que é trocar a satisfação de uma necessidade presente pela satisfação de uma necessidade futura. O X da Previdência e de qualquer sistema de proteção é a pessoa entender, a sociedade entender que você pensar médio e longo prazo é interessante. Então, como falar para uma jovem, uma jovem de 20, um jovem de 20 e poucos anos, que eles têm que guardar para o futuro? E como convencer hoje uma pessoa que, de repente, trabalhou a vida inteira e que contribuiu compulsoriamente sobre o que ela recebeu, que ela não vai ter direito a um benefício que garanta o mínimo existencial aglutativo. Então, assim, é um problema muito sério. Retomar essa credibilidade, eu acho que é o maior desafio para qualquer gestor de Previdência Pública no mundo, não apenas no Brasil. Agora, eu estou conversando com a professora Ana Carla Fracalossi, especialista em Previdência, Direito Previdenciário, pesquisadora também. Me diga o seguinte, a grande maioria da população brasileira ou a empregada com salário mínimo ou até subemprego ou então vive sem emprego, sem uma relação formal com a Previdência. Como garantir a essa população? Porque antigamente morria mais cedo e, de qualquer forma, resolvia um problema para o Estado e até para a família. Agora, não. Até pouco tempo, a gente via que os aposentados é que estavam sustentando os jovens com o seu salário de aposentadoria porque a falta de emprego e essa coisa toda. Como é que você vê, Ana, uma possibilidade de se debater, de se construir um sistema previdenciário que seja justo, levando em consideração o perfil da nossa população? Porque a grande maioria não tem nem para comer direito, quanto mais para ter uma poupança própria. Eu agradeço muito por essa pergunta, Amado. E essa pergunta sua é muito inteligente, porque ela já encerra, de certa forma, um pouco da resposta. A solução é realmente o debate. Nós precisamos pensar. A sociedade está num momento agora importante, que é o ano de 2022, que é um momento de renovação das casas legislativas. É um momento de renovação também dos cargos executivos. Então, esse é um momento adequado para que esse tema volte a baixo. A gente tinha, até menos de 10 anos atrás, um cenário Brasil, que era um cenário interessante, que foi um cenário de pleno emprego. Em 2013, 2012, a gente vivenciava esse momento de pleno emprego. A gente vivenciava um momento em que as contribuições previdenciárias, que são a fonte, digamos assim, não exclusiva, mas a fonte primeira de financiamento do sistema de previdência, estavam no ápice da sua arrecadação. E isso, em vez de nós termos aí um momento, de certa forma, de fazer caixa para que esses recursos pudessem agora, num momento de escassez, serem utilizados para estimular, inclusive, a economia, porque o papel da previdência no Brasil, Mário, muita gente pensa que a previdência pública no Brasil existe para manter padrão de vida. Não é isso que a Constituição de 88 pregoa. A Constituição de 88, ela diz expressamente que os objetivos da República Federativa do Brasil são a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tá aí a solidariedade, a redução das desigualdades, a erradicação da pobreza, que a gente está vendo aí, voltar com todo o fôlego, a construção de um país desenvolvido, o desenvolvimento nacional e o bem-estar de todos. É para isso que o Brasil foi criado dentro dessa feição democrática e constitucional. E o caminho para se alcançar esses fins é por meio de um sistema de proteção social. Então, a gente tem saúde, a gente tem assistência social e a gente tem a previdência social. São três direitos, Mário, são três direitos que compõem esse núcleo de proteção social no Brasil. A gente tem aí o direito à saúde e da assistência, que são não contributivos, quem financia são todos os tributos, diretos e indiretos e um financiamento também próprio para esses direitos. E a gente tem, dentro da previdência, que é um direito contributivo, um tributo que é criado diretamente para a previdência, que é a contribuição previdenciária, que trabalhadores, empresas, na verdade, toda a sociedade paga contribuição previdenciária. Então, se a gente pensa que falar sobre previdência é só falar sobre gasto, isso já é, de entrada, um raciocínio equivocado. Já é uma premissa incorreta. A gente está falando de um sistema que é, na verdade, um dos meios para se alcançar o fim do Estado brasileiro, o fim almejado pelo Estado brasileiro. Então, reduzir desigualdade, erradicar pobreza, construir uma sociedade mais igualitária, menos desigual, é o objetivo que a Constituição de 88 fixa, são os objetivos que a Constituição fixa. Então, para a gente falar sobre como melhorar o sistema de previdência, como tornar ele mais justo, a gente precisa trazer essas premissas, que, a meu ver, são as premissas corretas. A gente tem essa última reforma, que é a reforma de 2019, a Emenda 103 de 2019, que é uma tragédia, foi uma tragédia anunciada, desde a proposta que Temer não conseguiu dar andamento por causa daquelas questões todas, e a causa jurídica foi a intervenção no Rio de Janeiro, mas a gente teve aquelas causas políticas. Então, foi sustada a reforma de 2017, mas a reforma de 2019 foi ainda pior do que a preconizada por Temer. Então, nós tivemos, de 2019 para cá, para você ter uma ideia, quatro ações diretas de inconstitucionalidade, propostas pela sociedade civil, partidos políticos, e em dezembro do ano passado, foram propostas mais dez ações diretas de inconstitucionalidade contra a reforma da Previdência. Então, em algum momento, ou a sociedade vai debater este tema e revogar esta reforma, ou então o próprio judiciário vai acabar tendo que declarar boa parte do que foi modificado como inconstitucional, porque não atende aos objetivos que estão no artigo 3º da Constituição. Atende, na verdade, a um objetivo financista, reduzir o gasto público. E graças a essa redução, como você bem sinalizou, os aposentados durante muito tempo acabavam sendo os provedores em razão da falta de atividade econômica, de oportunidades, principalmente para os jovens. E agora, esses aposentados não estão conseguindo fazer isso, porque essa reforma no financiamento entende equivocadamente que o gasto previdenciário é gasto, quando na verdade é investimento em pessoas, é investimento na melhoria e na continuidade de uma atividade econômica no nosso país. É fantástica essa análise sua, doutora Ana Carla Fracalossi. Agora, veja bem, nós estamos num ano eleitoral e o debate sempre fica muito no presidente da República, os candidatos a presidente, candidatos a governador, os cargos majoritários. E pouca gente presta atenção nos parlamentares, no Congresso Nacional, que é tão importante, às vezes, e no momento até mais importante do que a ação do presidente, por ser mais forte. E eu não vejo, doutora Ana Carla, nenhum debate sobre esse problema previdenciário. É como se a gente estivesse empurrando com a barriga essa bomba para estourar, como estourou no Chile, por exemplo, ou estourar de outra forma, porque vai chegar num momento que as pessoas não vão suportar, porque vão ficar na miséria, na fome mesmo, por conta de uma previdência insuficiente. E tem outro ramo aí, doutora, que é o seguinte, o grande negócio dos bancos com o chamado empréstimo consignado. Aquilo ali é o filé mion, sabe? É o filé mion, quer dizer, sempre beneficiando a elite ou os grupos financeiros, empresta sem risco nenhum, não é porque desconta diretamente da aposentadoria ou da pensão e a pessoa por necessidade e muitas vezes até tivemos casos aqui, doutora, que tem uma época aqui que as pessoas reclamavam, botaram o empréstimo em minha conta sem não ter pedido e não conseguia fazer, reverter. quer dizer, esse é um ponto assim, extremamente importante da vida nacional, mas que eu não vejo um debate sério sobre isso, não. Você acha, você vê alguma coisa sendo tratada com a seriedade que merece, Ana? Nesse momento, a gente percebe que a sociedade brasileira, ela está muito, ela está sofrendo uma catatonia generalizada, né? Isso. São vários desproblemas que acabam fazendo com que as pessoas elas se, não fixem sua atenção e até mesmo suas ações em algo que é efetivamente relevante, porque são tantas crises simultaneamente ocorrendo que acaba que dificilmente você tem uma resolutividade, nós vivemos, nós sobrevivemos diariamente, não diria nem que nesses últimos dois anos por conta da pandemia. Eu acredito que até mesmo antes disso, de 2016 para cá, a sociedade brasileira particularmente, ela vem sobrevivendo a duras penas e é um debate extremamente necessário, não é? Para você ter uma ideia, a Organização das Nações Unidas, ela fez um trabalho em meados de 2018 sobre os países que nas décadas de 70 e 80 privatizaram seus sistemas de previdência por conta de uma série de argumentos econômicos, principalmente do FMI, que é o Consenso de Washington, aqueles entendimentos liberais, neoliberais, que impunham a uma série de países periféricos mudanças de austeridade econômica. Então, tem que reduzir o gasto com previdência, tem que apertar o cinto das contas públicas para que esse país consiga se tornar um país desenvolvido. E, com isso, muitos países caíram nesse discurso. Aqui na América Latina, Mário, todos os países, à exceção, na América do Sul, à exceção do Brasil, fizeram reformas dos seus sistemas de previdência. Você bem citou o Chile. O Chile fez uma reforma que transformou o sistema deles em capitalização. E, no total, no mundo inteiro, 30 países fizeram essa mudança. E a ONU, ela fez uma análise, a Organização Internacional do Trabalho, da ONU, fez uma análise que desses 30 países, em 2018, 12 já tinham reestatizado seus sistemas de previdência. E 18 estavam em vias de tornar públicos novamente os sistemas de previdência. Por que motivo? Uma das razões é justamente porque as instituições financeiras globais que visam, não tenha dúvida, o lucro acima de tudo e não é um lucro mediano, é um lucro elevadíssimo. Então, essas instituições financeiras, elas, de certa forma, colonizaram as previdências que foram privatizadas, as agências reguladoras também passaram a ser muito influenciadas por esses bancos, por essas instituições, pelo capital e com isso cada vez mais a proteção que era promovida, que era prometida para os cidadãos acabou não mais existindo. Então, todos os países, eles têm sistemas de previdência que alternam entre público e privado. Não é muito inteligente, os estudos mostram, você privatizar todos os seus sistemas de proteção e colocar na mão de instituições financeiras que visam exclusivamente o lucro, o futuro desses países, o futuro desses idosos, dessas pessoas que não têm mais condição de se sustentar dignamente com o seu trabalho porque já gastaram a força de trabalho ao longo da vida. É interessante sempre mesclar, não é? Você precisa ter uma previdência privada e aqui no Brasil, como é um país basicamente pobre, o Brasil é um país, Mário, é um dado importante. Todo mês o INSS ele publica o valor médio dos benefícios pagos. Ele soma tudo o que é pago e divide pelo número de pessoas que recebem, não é? O valor máximo hoje de um benefício para o ano de 2022 é em torno de R$ 7.000. O valor mínimo é o valor do salário mínimo, R$ 1.220. O valor médio dos benefícios pagos pelo INSS para o mês de dezembro era em torno de R$ 1.300. Então, já antes da mudança do valor do salário mínimo, o que se paga hoje em média pelo INSS é muito próximo do salário mínimo. Dificilmente as pessoas recebem R$ 5.000, R$ 6.000 de benefício no regime geral que é administrado pelo INSS. Então, a gente tem uma sociedade que é uma sociedade efetivamente muito desigual, com muita concentração de renda. Então, por conta disso, essa privatização desregrada que foi muito estimulada pela última reforma da Previdência não é estrategicamente interessante, que isso vai acabar causando em muito pouco tempo, a gente já está vivenciando isso agora, três anos depois da última reforma, que os benefícios vão ficar basicamente no valor de um salário mínimo. E isso não é estrategicamente interessante para um país que quer, por exemplo, muito atrair investimento internacional. A gente não tem como internacionalmente pousar de um país em que as pessoas têm poder de compra. Então, se algum investidor estrangeiro olhar para o Brasil e olhar o seu orçamento e observar que o que se gasta no pagamento de benefício assistencial, que é um benefício para a pessoa necessitada, é um valor alto. E observar que o valor médio dos benefícios previdenciários pagos é um valor muito pequeno, esse investidor estrangeiro vai pensar eu não vou investir no Brasil para produzir nada porque ninguém vai ter capital para poder adquirir o que eu vou produzir. Aí vai investir na China, por exemplo, ou investir na Índia, ou investir em outro país que existe uma massa de trabalhadores que está com perspectiva de crescimento e aumento de ganhos mensais. Então, são questões de macroeconomia, são questões que têm a ver com a análise das necessidades humanas, mas basicamente é a efetivação de um direito fundamental. O direito à previdência é um direito fundamental que vem muito, vem sendo muito desrespeitável pelo nosso país. Doutora Ana Carla Fracalossi, foi muito bom conversar com você, viu? Se você permitisse, eu gostaria de conversarmos mais vezes porque esse assunto tem que ser, a gente tem que movimentar, sobretudo, nesse ano de eleições, que é um momento que a gente tem de ver quais são os pontos. Esse é um ponto fundamental da vida brasileira e que as pessoas às vezes vão ignorando, vão empurrando com a barriga, não, isso mesmo, no final dá um jeito, não tem, não tem esse negócio no final, é mesmo que a morte. Eu não vou pensar na morte, mas ela vai chegar, pois é. Foi muito bom, viu? Gostei muito de conhecer, entrevista fantástica, parabéns, muitíssimo obrigado e muito bom dia para você. Bom dia para você, Mário, estou sempre às ordens, sou ouvinte fiel aí da Metrópole, colaboro já em alguns outros programas e estou sempre às ordens. Prazer em conhecê-lo também, um abraço a todos aí da bancada, bom dia, boa semana.